E aí companheiros do canal, bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo ao canal topógrafo, bem-vindo ao ensinamento de topógrafo aqui no canal topógrafo do YouTube, o canal que procura mostrar um pouco de topografia em obra com chão civili e entre outros, aqui em Moçambique ou de Moçambique para o mundo. Agradecer a todos aqueles que se inscrevem no nosso canal, comentam, deixem seu like, deixem seu dislike caso não tenham gostado e sugerem temas, assim faz com que nós saibamos que não estamos sozinhos. E dizer muito obrigado aos brasileiros que também não deixam de comentar nossos vídeos, cada vídeo que nós postamos eles comentam, eles mostram que também vê o vídeo. A maior parte dos vídeos que nós fazemos aqui no canal é sugerido por brasileiros. Por que que moçambicanos eles não podem sugerir vídeos? Simplesmente eles, já que eles têm o meu número, ao invés de comentar no canal, eles simplesmente se excusam de comentar e de assistir, mas sim procuram ter uma explicação de perto. Lembrando que isso vai nos sair caro. Então esperamos que percebam isso. Ok, a pedido de um colega, colega irmão do Brasil, ele queria saber como fazer o loteamento, que é o parcelamento, usando um nível automático. Sim, vou dar, esse vídeo já havia feito antes, mas é bem possível que ele não tenha percebido, ele diz que percebeu, mas acredito que não tenha percebido corretamente. O objetivo do canal é transmitir conhecimento. Lembrando que a topografia não é só feita de máquinas sofisticadas. A topografia é o conhecimento da pessoa, certo? A primeira topografia importante é o conhecimento de pessoa. A mente é o know-how do próprio técnico. Ok, primeiro para fazer levantamento ou implantação de qualquer coisa usando o nível automático, é preciso que o nível tenham a reta graduada. Ok, esta aqui tem a reta graduada, é possível que não estejam a ver. É preciso que tenha a reta graduada, certo? Outros níveis, vem uma escrita aqui, outros níveis que eu tenho a ver, uma escrita majeste, a sua leitura é feita na parte interior, é bem possível que não estejam a ver. Infelizmente não vão poder ver, mas tem esta graduada, certo? E o que vamos fazer? O que nós queremos fazer? É o levantamento destas coisas aqui, certo? O que vamos fazer? Primeiro, vamos ter um projeto, um papel. Vamos ter um papel. Temos aqui um papel e uma caneta. O que é que nós vamos dizer? Vamos imaginar que aquele ponto do aparelho está onde? Está aqui, certo? Vamos dizer que este ponto é onde está o aparelho. Este ponto é onde está o aparelho. E qual é o nome do ponto? Vamos chamar de M1, certo? Estamos para começar a fazer o levantamento com o nível automático. Atenção, não é o levantamento, não é o nivelamento, é o levantamento de taquiométrico, ok? Que é o levantamento de detalhes. Ok? Depois vamos fazer o que? Vamos para... Claro, isto vai ser uma tabela de croquis que nós vamos ter. Primeiro, vou fazer o que? Vou visar naquele ponto. Primeiro, vou fazer o que? Ok. O ponto está aqui, vou virar o aparelho para aquele canto. E eu, o meu auxiliar vai levar a mira para este ponto. O meu auxiliar deixou a mira ali. Mas claro que a mira, como os níveis automáticos, eles não têm a componente de ângulos verticais, mas isso tem ângulos horizontais, ok? Ele colocou a mira de forma encaixada no ponto. Então, vou fazer o que? Vou visar no ponto, exatamente no ponto, e vou zerar o aparelho. Vou zerar as leituras, até que aquele fique no zero, certo? Como eu vou fazer aqui? Vou fazer isto. Vamos lá ver aqui. Já que não tem auxiliar, não tem como. O m está assim. Vou fazer o que? Vou simular aqui. Aquele ponto no canto é este. Vamos chamar de... V1, vértice 1, certo? O ponto é vértice 1. E sabemos que a leitura faz isso até aqui. Claro, está reto. Depois, vamos fazer o que? Zerado isto, vamos fazer as leituras. Vamos. Vamos fazer as leituras. Zeramos o aparelho ali. O que é que eu vou fazer? Já não vou mexer este ponto. O ângulo. Essa era da graduar. Puxa zerado aqui. Não vou mexer mais. Simplesmente vou pegar o próprio aparelho. Vou virar. Veja lá o que estou a fazer. Estou a girar até naquele canto. Certo? Até naquele canto. No terminado da parede. O meu auxiliar Adir com a mira Com a mira Ele colocou a mira aqui No canto. Por exemplo, ele colocou ele no canto. E vou fazer a leitura Vou fazer a leitura existente aqui. Quanto é que ele terá me dito? Se ele virou para ali Para ali mais ou menos São por aí 80 São por aí 80 Vamos dizer que são 85 graus Vamos por aqui Na minha Na minha Para minha tabela Vou para minha tabela Ok? Ele veio por aqui Claro Que a parte do momento Que a gente lê Esse troço Faz a zeramento Vamos dizer Quantos metros são aqui Vamos dizer Que temos 1 metro e 20 1 metro e 25 Por exemplo Dali Até ali tem 1 metro e 25 Então Ele veio para aqui Para este ponto Quantos ângulos Quantos graus tivemos aqui? Temos 86 Graus Certo? De 180 graus E quanto Qual a distância daqui Para aqui Vamos ter quanto? Vamos ter 1 metro e 90 Certo? Já fizemos 1 metro e 90 Assim Incessivamente Vamos fazer o que? O portamira Vai sair deste ponto Para este canto Saiu daquele ponto Para este canto Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu tenho que andar com o aparelho Para Então ao invés de estar naquele ponto Ele fez o que? Girou Para aquele ponto lá Ok? O ângulo existente aqui Entre este ponto E aquele Partindo daquele ponto É muito É muito ínfimo Vamos lá Vamos lá ver aqui Ok? O ponto existente Acho que conseguem ver O ponto existente é este O ponto existente é este Aquele é o V1 Este vamos falar V2 Este aqui você vê V3 Então o ponto vai partir daqui Até aqui Qual é o ângulo existente aqui? Claro O ângulo Vamos fazer a leitura Vai ser a partir do primeiro Até aqui Temos 90 é quanto? Temos 110 graus Certo? Daqui Para aqui Tivemos 86 Daqui Para aqui Para este ponto aqui Tivemos quanto? 110 graus Qual a distância Que nós tivemos? É de 2 metros E 50 Ok? Vamos fazer A mesma gincana Vamos Vamos sair Vamos sair daqui Para este pilar Ok? Vamos colocar neste pilar Mas claro É preciso que Isto fique exatamente reto Para não se poder Viciar Nas distâncias Voltamos O operador Fica aqui Iniciamente O aparelho Estava ali Depois faz o que? Faz Abre este ângulo Para ali Então vai fazer o que? O aparelho Começou daqui Abriu este ângulo Todo Do ângulo Até ali Vamos ver Quantos Quantos graus Nós tivemos Claro Vamos fazer a leitura No aparelho Desculpa Desculpa pela qualidade Por andar a usar Por estou a usar Estou sozinho Então Imaginemos que aquele ponto Está aqui Imaginemos que aquele ponto Está aqui Então Deste ponto Para aqui Deste ponto Para aqui Este aqui é o V Claro Este já não é o Vértice Vai dependendo do que? Da escrita Do verdadeiro detalhe Aqui é um pilar Mas vamos escrever V4 Só para não Perdermos o foco Qual a distância Que nós temos Do aparelho Até ali São por aí 3,10 Ok Vamos dizer Temos aqui 3 metros E 10 Qual é o ângulo Que nós encontramos No aparelho A partir do primeiro ponto Até este ponto Vamos ver Que temos 207 Vamos para aqui O ângulo É 200 graus 207 graus Ok Assim simplesmente Vamos fazer o que? Tem que ser meio rápido Para o vídeo não ser muito longo Vamos virar Para este ponto Para este verso Vamos virar para este verso Fui bolas Ok Colocamos ali Então vamos fazer o que? Vamos para o aparelho O operador do aparelho Inicialmente ele estava aqui Mas depois faz o que? Ele visa Para ali E aumenta-se o ângulo E aumenta-se o ângulo O que ele faz? Na sua Tabela de anotações Na tabela de anotações Ele diz que o ponto Ele diz que o ponto Está aqui Este é o V5 Mas consegue ver? O ponto é este V5 O ponto está aqui V5 A distância que nós temos ali É de 4 e 20 4 metros e 20 Temos 4 metros Qual os graus nós tivemos? Temos aqui 200 e... 200 Temos 200 200 200 300 Ok? Vamos dizer que são 300 graus Acessivamente O operador Ele vai fazer Vai sair daqui O nosso porta-miras Então Vai sair daqui Para este canto aqui Ou podia até Fazer o levantamento daqui E vamos ler O ângulo daqui Mas eu quero Simplesmente O verso daqui Ok? Aquele vértice dali Então Vamos lá ver O que vai ser aqui Do aparelho O aparelho vai fazer o que? Estava avisado ali Ele vai avisar De novo Para ali A mesma gincana O operador vai fazer o que? Vai registar Vai fazer a leitura Existente ali O fundo está aqui O fundo está aqui Então O ponto está aqui Ele vai fazer isto Quantos graus Existente Temos 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 320 320 graus Qual a distância Que nós temos 5 metros E 30 5 metros E 30 Deste ponto Que eu ver Que eu ver Seixo Certo? Assim somente Vamos continuar Com as leituras Existente Agora Vamos lá ver O resultado Depois O que nós temos Que fazer aqui Era simplesmente Unir esses pontos Certo? Para unir esses pontos É simples Erra Como estou sozinho Às vezes fica meio assim Então temos que pegar esse ponto Unimos com este Pegamos este ponto Unimos com este Pegamos este ponto Unimos com este Pegamos este Unimos com este Pegamos este Unimos com este Pegamos este Unimos com este conseguem ver o polígono que apareceu e e e não bastando só unir esses pontos não bastando só unir esses pontos porque vai dar alguma coisa é preciso que façamos a relação da escala como fazer a relação da escala para implantação primeiro só para o vídeo não ficar muito longo espero que acompanhe o próximo vídeo que vou explicar a relação de escala no levantamento topográfico usando o os nossos aparelhos até o próximo vídeo